No meu jardim há uma flor que igual eu nunca via E quando a vi foi quando eu sou que nasceu para ser minha E seja como for, será sempre essa flor que Que brotou e mudou, mudou a minha vida Vida, vida, mudaste a minha vida Vida, vida, mudaste a minha Há muito tempo E a minha vida era um desejo em vão Eu nunca soube se ia dar certo ou não Até que te vi e de repente Assim bela tu vieste e então Foi quando tu me deste a mão Eu percebi que no meu jardim há uma flor que igual eu nunca via E quando a vi foi quando eu sou que nasceu para ser minha E seja como for, será sempre essa flor que Que brotou, que brotou e mudou Mudou a minha vida Vida, vida, mudaste a minha vida Vida, 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 mudaste a minha vida Sim, tu mudaste-me Para melhor e agora que Tu apareciste eu não quero que te vá Mas em volta E tu mudaste-me Para melhor e agora que Tu apareciste eu não quero que te vá Mas em volta Eu percebi que no meu jardim há uma flor que igual eu nunca virá E quando a vi foi quando eu sou que nasceu para ser minha E seja como for, será sempre essa flor que Que brotou, que brotou e mudou Mudou a minha vida Vida, vida, mudaste a minha vida Vida, vida, mudaste a minha vida Vida, 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 mudaste a minha vida Vida, 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 mudaste a minha vida Mas é melhor, fica o melhor Porque eu já não sei viver sem ti E o melhor, sim, o melhor É ficar perto de mim Vida, 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 mudaste a minha vida Mudaste a minha vida Vida, vida, mudaste a minha